Olá, boa noite. Daqui a pouco tem o Jornal do Estado. E em destaque hoje, sepultado o corpo do cantor Tutti Fred. Ele foi encontrado morto em casa vítima de latrocínio. Câmeras de segurança flagaram um possível suspeito pelo crime. Ato Polícia Unida. Categorias homenageiam policiais mortos e cobram pagamento do adicional de periculosidade para quem está na ativa. E você vai ver também hoje no Jornal do Estado. Aracaju avança na campanha de vacinação contra a Covid. E cai o número de pedidos de solicitação de seguro-desemprego. Essas e outras notícias daqui a pouco às 10h para 7h no Jornal do Estado. Espero você. Até já.